Precisamente, hoje não saí na tabanca de Mamadumolo, ainda que não vim para vim de uma escola que tem, e não consertar os seguintes problemas que não houve ali. Primeiro, tem a ver com as questões que não tem ali, e que não tem nenhuma carteira, e simplesmente que aqui tem ali quadro, um assento do professor. Como é que os alunos podem conseguir aprender na escola? Que é o maior problema que ele tem? Problema da escola. Nós não temos na escola, carteira que tem. Nós que estamos buscando banco para um menino, para apoiar para a cinta. Vem aqui para o professor Nabi, eles já... Nós temos que ir para o assento lá e tirar o assento na escola. Nós não temos na carteira, não temos na escola. Alunos e canos que buscam a Caudicinta. Só que aqui está ali, quase só que está ali. Como é que é o nome da tabanca? O nome da tabanca é o Mamadumolo. O Mamadumolo, o Tumana. Realmente, as situações que nós vivermos ali são preocupantes. É preocupante. A própria gente da tabanca está muito insatisfeita com essa. É a nossa própria. É uma escola que compõe a própria iniciativa da comunidade. Está mostrando como é ser interessado. Nós vamos para a parte de fora. Nós vamos ver. A escola que realmente, no pleno século XXI, nós vamos ver um tipo de escola. Nós vamos ver como não mexer para o desenvolvimento da terra. Nós vamos ver. a casa da escola que toma conta de escola com burros. A escola que tem porta e que tem bocado e que não tem nenhuma carteira lá dentro. Tudo bem? Realmente, burros tomam conta de escola. Assim que o nome de desenvolvimento, não é país? Assim. Um tabanca que está aproximadamente de 8 km para Gabo. 8 km para Gabo. Um tabanca garante que tenha uma população de 300 e tal habitantes. Noo? No! 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 Tchau, tchau.